Fala sério Fala barato e fala caro Fala ouvido, fala coração Falinhas, maças ou palavrão Fala a miúda, mas fala bem Fala ao teu pai, mas ouve a tua mãe Fala francês, fala bel-bel Fala fininho e fala grosso Sentulha a garganta, levanta o pescoço Fala como se falar fosse andar Fala com elegância, muito e devagar Fala sério e abra bromeando Lo hace por la callada E abra claro Abra de veras, sabroso Abra barato e abra caro Abra o ouvido, abra o coração Abra das maças, a palavra brota Abra da chica, pero háblale bem Abra a tu padre, pero escucha a tu madre Fala francês, fala bel-bel Fala fininho e fala grosso Sentulha a garganta, levanta o pescoço Fala como se falar fosse andar Fala com elegância, muito e devagar 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 A CIDADE NO BRASIL